Qual é a documentação? A pessoa que está dentro desse hall aí, que tem direito a tomar essa vacina dentro das comorbidades aí, no caso da vacina da Pfizer, o que ela tem que fazer? Qual é o procedimento? Ela tem que fazer o que para conseguir tomar a vacina? Bom, Lauren, independente de qual vacina, de qual laboratório, quem tem comorbidades, ele deve apresentar um documento comprobatório, que confirme que ele tem aquela comorbidade. Pode ser uma prescrição médica, onde conste a comorbidade que ele possui. Nós fizemos, enquanto Estado, um formulário para facilitar a vida, tanto da pessoa que vai receber a vacina, quanto de quem está vacinando. Esse formulário está disponível no site da Secretaria Estadual de Saúde, onde basta o médico preencher, marcar ali qual é a comorbidade que o paciente tem, assinar e carimbar. Isso é para facilitar. Então, se ele tem alguma dessas comorbidades, leva esse formulário, um documento pessoal com CPF, e ele pode se dirigir a qualquer posto de vacina. Lembrando que, nessa primeira fase das comorbidades, estarão sendo vacinados pessoas com síndrome de Down, gestantes puérperas com comorbidades, independente da idade, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 55 a 59 anos cadastradas no VPC, e também doentes renais crônicos em terapia substitutiva, que é o hemodiálise e oodiálise. Flúvia, aqui em Goiânia, a Prefeitura colocou a vacina, vocês passaram para a Prefeitura, a vacina da Pfizer, que vai ser utilizada nessa comorbidade. E no interior, onde não vai receber a vacina da Pfizer, essas comorbidades vão tomar as outras vacinas? Exatamente, Luares. Na verdade, a gente tem falado muito isso, né? A melhor vacina é a vacina que está disponível ali no posto de saúde, porque essa vacina, ela tem segurança, eficácia e comprovada e está autorizada pela Anvisa. Nesse primeiro momento, as vacinas da Pfizer vieram apenas para a capital, por ser uma vacina diferente, desde o armazenamento até a aplicação, e é um momento de aprendizagem, tanto para as equipes da capital, quanto para as equipes do Estado, que darão suporte a outros municípios que receberão essa vacina. Então, nessa primeira fase, só Goiânia, e à medida que as vacinas forem chegando, a gente vai ampliando os municípios que receberão não só Coronavac e Covishield, que é a vacina Oxford-AstraZeneca, mas também a vacina da Pfizer. Então, na verdade, a vacinação para quem tem comorbidades está acontecendo no Estado inteiro, né? A diferença é que em Goiânia estão usando a da Pfizer. Exatamente. E a orientação foi, o município que finalizou, idoso, trabalhador da saúde, forças de segurança e salvamento, já pode iniciar, encaminha para nós um documento, formalizando que ele terminou esse grupo e já pode iniciar o grupo de comorbidades, de acordo com a quantidade de doses que ele tem. Agora, ô Flúvia, a gente sabe que é muito complicado a gente encontrar um médico para pegar um laudo, alguma coisa. A receita médica, a receita de medicação controlada, se eu levar ali a receita, com esse documento eu consigo, ou levar um remédio de pressão, por exemplo, se eu levar a minha receita, né, que é uma medicação, diabético, essa coisa, eu consigo tomar a vacina? Ô Loares, eu vou dizer por que não. Nós temos nos postos de vacinação profissionais que não têm essa capacidade técnica, porque não tem informação para isso, para identificar, por exemplo, que aquele remédio é de determinada comorbidade. Alguns medicamentos são comuns, mas nós temos outros medicamentos que não são comuns, de uso comum, e às vezes aquele profissional que está lá, ele não vai saber identificar, porque a gente não tem um médico em cada posto de vacinação, ou enfermeiro em cada posto de vacinação. Então, muitos deles são técnicos, e eles, na sua formação, não têm essa capacidade, essa habilidade para poder fazer essa identificação. Por isso, nós temos orientado e recomendado um laudo médico, uma prescrição, contendo o nome da comorbidade, e que ela esteja de acordo com o que está no plano nacional. E para facilitar, nós fizemos esse formulário que está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde. Então, quem não tem esse laudo, o ideal é procurar o médico para pegar esse laudo. Exatamente, o que a gente tem orientado é isso. Agora, se a pessoa já tem algum laudo, alguma prescrição médica que conste a comorbidade, de acordo com o que está ali na lista do Plano Nacional de Imunização, aí ele não precisa, desde que esse laudo tenha sido emitido nos últimos 12 meses. Mas precisa conter, de forma clara, legível, qual é a comorbidade para que ele possa receber a vacina. Para a gente encerrar, Flúvia, quem é aquele capital que receber a primeira dose da vacina da Pfizer, já vai ter a garantia da segunda dose ou não? Olha, o Ministério é o responsável pela compra, distribuição e orientação quanto ao uso dessa e de todas as outras vacinas. E a orientação do Ministério é que a pessoa vai receber a primeira dose da Pfizer e vai ter a garantia da segunda dose. E a segunda dose será dada 12 semanas após a primeira. Esse é o intervalo da vacina da Pfizer, assim como é feito com a vacina AstraZeneca.